Você não vai chegar a pé dela com isso, mas não vai ver. Quero ver você tirar de mim. Quero ver ele arrancar seus braços juntos. Gente, nós estamos no hospital. Traia, vigarista, vagabundo, de beira de estrada, rameira, prostituta. Xinga, 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 xinga. Safada, ladra de criança. Me xinga, ladra. Me xinga, vai. Eu adoro quando você me xinga, vai. Isso me faz bem. Vai, vai. Me xinga, me xinga mais. Cafaia, vagabunda, cachorra, safada, ladra. Porque aí eu me lembro que o motivo da tua raiva toda é porque você nunca pôde criar tua filha. Aí eu me lembro que quem criou ela fui eu. Eu vi a Isabel crescer. Eu vi ela ficar mocinha. Eu curti todos os momentos especiais da vidinha dela. Isso ninguém me tira. E ninguém te devolve. Mas que filha... Você pode ter me criado, sim. Mas é com ela que eu vou ficar a partir de agora. Com a minha mãe verdadeira de quem você me roubou. Roubei, roubei. Roubei, roubei sim. Eu roubei os melhores anos da sua vida. Roubei, mas agora você já está adulta. Você tem a sua própria família. Você não vai precisar mais de mãe. Realmente, eu não preciso mais de ninguém para cuidar de mim. Chegou a hora de ser um pouco mãe da minha mãe. Quem vai cuidar dela agora sou eu. Não! Você vai cuidar de mim que te criei. Presta atenção, Natharé. Presta atenção. Toda alegria que você roubou dela, quem vai devolver sou eu. E sabe como? Dando para ela muito mais amor do que eu jamais dei para você. Maldita! Quem vai cuidar de você agora vai ser a justiça. Ela pode ter posto você na rua como uma cadela que você é. Mas vai ser por pouco tempo. Porque os seus potes vão vir todos à tona, um por um. E você vai mergulhar no esgoto que é a sua vida. Está me entendendo? A polícia descobriu apenas o começo da história. O fiozinho da história. Mas vai descobrir tudo, inclusive as mortes. Eu tenho certeza que você jogou a Claudia pela escada abaixo. E não conseguiu matá-la. Ia terminar o serviço sufocando a pobrezinha com o travesseiro. A senhora é capaz de provar o que disse? Mas que sujeito é esse? O advogado dela. Edmundo Cantareira. A senhora tem certeza que pode provar o que disse? Trata-se de uma acusação seríssima. É mesmo, é? Não diga. Calúnia, infâmia, difamação, minha senhora. São crimes de extrema gravidade. E eu vou processá-la em nome de minha cliente se a senhora não retirar imediatamente o que disse. Como é que é? É isso mesmo, doutor Edmundo. Eu vou querer uma indenização bem gorda dessa aí por todas as acusações falsas que ela me fez durante toda a minha vida. Vai me rir, Nazaré, vai me rir. A senhora afirmou em duas ocasiões diferentes que a minha cliente tentou matar a própria enteada. Dupla tentativa de homicídio. Não entra no jogo dele, não. Não responde esse cara. Não, não. Eu afirmo e reafirmo. Espero, cara. E digo-lhe mais. Digo-lhe mais, seu advogadozinho de porta de cadeia. Eu provo. Me diga uma coisa. O que essa bandida veio fazer aí? Visitar a Claudinha, que não foi, porque elas não se suportam. Então ela veio com más intenções, sim. A sua versão para os fatos contraria a própria versão da suposta vítima. Ela disse que caiu sozinha das caras. Então, que tal irmos agora mesmo à polícia contar ao delegado o que acabamos de presenciar? Não, é isso mesmo, Dirceu. Vamos sim, vamos agora e é mesmo. Vocês vão se dar mal. Eu estou avisando. Vamos contar ao delegado como essa bandida está se comportando aqui fora para ver o que ele acha da liberdade provisória dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor está se esquecendo que desse lado aqui estão pessoas idôneas, trabalhadoras, que chegaram aqui e presenciaram o que poderia ter sido, sim, uma tentativa de assassinato por sufocamento. É isso mesmo, quero ver quem vai deixar de acreditar na gente. E aí, doutor, 507. O senhor está fazendo o que aqui? É, eu? Não, doutor, me deu um sono, inclusive eu já estou indo embora, com licença. Eu vou lhe processar por calúnia. Vou querer receber até as suas calcinhas. É a voz da Nazaré. Chega desse uruto blindado. Fica me acusando desses crimes. É mesmo? Chega. Acuso, acuso, sim, perfeito de qualquer juiz. Roubou minha filhinha, extorquiu meu dinheiro, falsificou. Calúnia. Tudo calúnia. Calúnia é sua. E se depender de mim, vai ficar porra, vai na cadeia, vai apodrecer igual sua alma e quando morrer sua alma vai lá para o inferno, sua desgraçada. O que está acontecendo aqui? Doutor Guilherme, essa mulher acabou de invadir o quarto da Claudinha e está gritando absurdos, doutor Guilherme. Quem está gritando absurdos aqui é você. Oh, minha filha, como é que você está? Eu li nos jornais sobre essa história hedionda do sequestro. Eu só pensava no Zé Carlos, coitado. Morreu iludido por essa vigarista. Doutor Guilherme, deixa eu te apresentar a minha mãe verdadeira Maria do Carmo. Como vai? Eu não lhe conheço, mas eu sou um grande admirador. E esse aqui é o Dirceu de Castro, um amigo nosso. Nós já nos conhecemos antes. Eu vou pedir que você saia, Nazaré. Tem uma doente convalescendo aqui neste quarto que não vai se beneficiar em nada com a sua presença aqui. Por favor.